Esse é o único original, DJ Kamikaze É o vilão dos fluxo, te levando pro Mandelão Eu sei que cê tá com saudade, mas não tá querendo assumir Toda vez que você bebe, suas ligações são para mim Então vamos fazer assim, eu te agrado e tu me agrada Cê tá gostosinho e me impõe a culpa na caixa Cê tá gostosinho e me impõe a culpa na caixa Vou te botar pra aceitar, vou te botar pra mamar Não perco do doze, do singa Esse é o único original, DJ Kamikaze É o vilão dos fluxo, te levando pro Mandelão